Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal, e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera, dessa vez Zombies galera, é o meu primeiro One de 30, co-op galera, estava jogando com o meu parceiro Shins, mas só lembrando a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça galera de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, porque você vai estar ajudando demais galera, no crescimento do canal aí rumo a ter nossa meta de 15 mil inscritos até o final do ano, então caso você não esteja inscrito, por favor se inscreva, que além de você estar me ajudando, você ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para o meu canal, aqui no Black Ops 3, ao contrário do que era o canal antigamente, eu estou tentando trazer variações no canal de Zombies e Multiplayer, tanto que eu estou fazendo algumas lives de Zombies, pelo fato de eu não conseguir fazer de Multiplayer, devido a minha conexão, mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí, então, está aí meu primeiro Round 30, vou passar um pouquinho sobre a minha opinião também do que eu estou achando nos Zombies aqui no Black Ops 3, eu não sou um jogador nato de Zombies, não jogo tão bem assim, mas vou confessar para vocês galera, que os Zombies aí do Black Ops 3, está muito divertido galera, principalmente você, que curte bastante o Multiplayer, cara, eu vou te falar um motivo bem legal de você estar jogando Zombies, bom, se você vem acompanhar do canal, cara, você viu que em uma dessas gameplays eu estava jogando com uma Cayenne, com uma camuflagem muito bacana, vermelha, cara, e essa camuflagem aí, você só libera jogando o modo Zombies galera, o Zombies está muito bacana, outra coisa aí que eles acrescentaram, tipo, eles deixaram um pouco mais parecido com o Multiplayer, pelo fato de ter prestígio e tal, você pode dar prestígio nos Zombies, você pode colocar os anexos na sua arma, como vocês estão vendo ali na minha arma, tem alguns anexos nela, e ficou bem Multiplayer, tá ligado, não querendo dizer que o Zombies está Multiplayer, mas as acrescentações que eles colocaram, ficou show de bola, você, você dá prestígio nos Zombies e tal, e colocar anexo na arma, fora que se você gosta de jogar Multiplayer, cara, você vai ter um incentivo maior, como eu falei, jogando aí os Zombies para liberar a camuflagem, camuflagem bem bacana, uma camuflagem vermelha, que eu já liberei para a minha Cayenne, se eu não me engano, são mil, mil headshots, não, são mil kills que você pega com a sua arma, se eu não me engano, a Cayenne é isso, então, está me dando uma motivação maior aí, para estar jogando Zombies, como eu falei, eu não sou nenhum jogador nato de Zombies, mas eu estou me divertindo muito, galera, o Zombies está muito divertido, e se você não quer se estressar com o jogo, cara, não quer pegar nojo por causa desse lag maldito que eles ainda não arrumaram aqui no Brasil, cara, é uma recomendação que eu dou para vocês, cara, vai se divertir nos Zombies, o Zombies está bem bacana, se você tiver um amigo, cara, com certeza você vai se divertir bastante, galera, aí jogando Zombies, ou também jogando a campanha do jogo, que está bem bacana, e outra coisa que eu queria falar, então, sobre as lives, voltando a isso, está tendo live de Zombies aí no canal direto, então, se você gosta de Zombies, cara, também se inscreva no canal e acompanhe as lives, aqui no meu canal não tem dia para fazer live, galera, eu faço live a hora que eu quero, a hora que eu tiver afim de jogar, eu abro a live e jogo, no momento eu não estou conseguindo chamar os inscritos para participar, pelo fato da minha conexão ser uma merda, que eu já falei antes, né, cara, mas em breve aí, parece que vai vir uma conexão melhor aqui para casa, e eu vou conseguir chamar vocês para participar aí, jogando com o tio Mestre. Bom, galera, não tem muito o que eu falar, round 30 co-op aí, minha primeira vez aí, nesse mapa, mapa Shadow of Evil, o meu round mais alto é esse, eu não consegui pegar round mais alto solo, eu acabo, eu sei jogar Zombies, mas acabo fazendo algumas nubadas marotas, que é fato, né, cara. E uma coisa que aconteceu aí no round 30, foi que eu acabei fudendo a gameplay, acabei caindo ali, e acabou o round com o Charlie, Charlie levando nós aí, passando de round, eu caído, cara, ele tentou ainda me salvar, mas não conseguiu, então fica de dica aí para vocês, galera, se você está se estressando com o jogo, cara, por causa do lag, velho, não se estresse, cara, você vai acabar pegando nojo do jogo, e depois, quando eles arrumarem a conexão, você não vai ter mais vontade de jogar, vai lá se divertir um pouquinho nos Zombies, tá divertido, tem várias gameplays no canal aí, se você quiser dar uma conferida. E no mais era isso, galera, não tem o que eu falar aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostar, já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário dizendo o que vocês acharam desse vídeo aí, é o primeiro round 30 co-op aí com o meu parceiro Shins, talvez terá mais vídeos de Zombies no canal, e live com certeza, galera, então você que gosta de Zombies, que gosta do canal, fique ligado, principalmente se você não quer perder nenhuma live, cara, além de você ficar ligado no canal, acesse aí embaixo na descrição, porque tem todas as minhas redes sociais, que aí sim você não vai perder nenhuma live, nenhum vídeo, como eu falei, as lives não tem data para me fazer as lives, mas os vídeos eu estou tentando trazer de 2 a 3 vídeos, todos os dias, 8h30 da manhã, meio-dia, 2h30 ou 5h30, sempre nesses horários tem vídeo, às vezes tem 4, às vezes tem 2, às vezes tem 3, depende aí do dia, se eu tiver conteúdo para trazer, eu estarei trazendo. E eu queria também, galera, que vocês comentassem assuntos que vocês querem que eu traga para o canal, por favor, comente aí embaixo, que é muito importante para mim estar continuando essa meta aí de trazer bastante vídeo para o canal, só que eu tenho que ter assunto, galera, então se você tiver algum assunto, alguma curiosidade que você queira saber, por favor, deixe aí nos comentários, que em breve, se possível, eu estarei fazendo, beleza? Então, no mais, era isso, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... Fui!